Ai, eu sou orgulhoso, eu sou o novo da família, fazendo as malas pra morar em Espanha. Fala pessoal, eu sou o Marcos. Eu sou a Carla. Eu sou a Ana Lívia e estou aqui orgulhoso. Um novo membro. Sim, nós somos do canal Fazendo as Malas, Morar na Espanha. E hoje vocês vão ver o seguinte. Como que é aquele ditado, Carla, que fala? Que roupa suja se lava em casa. Pois bem, aqui no inverno... Roupa suja não se lava em casa. Não se lava em casa. Já faz um tempo que nós estamos com bastante frio e... A roupa não está secando, é muita umidade tanto fora quanto dentro de casa. E a roupa fica 2, 3 dias pra secar e daí fica fedendo cachorro às vezes, pessoal. E uma coisa também, pessoal, é porque não temos a máquina que lava e seca, por enquanto. Tem casas que tem máquina que lava e seca, daí fica mais fácil. Mas pra gente não. Ela se centrifuga bem, mas não tira toda a umidade. Exatamente. Então, já estamos com planos pra... Talvez a próxima aquisição nossa, talvez não pra esse ano. Mas pro inverno que vem, vai ser uma máquina que lava e seca. E como nós não temos ainda, então hoje nós estamos indo agora na lavanderia. Pra lavar um pouco mais de acumulado essa semana. E também lavar as roupas de cama, pessoal. Porque aqui é difícil, porque é pesado as roupas de cama. Entre as nossas coisas, é muito pesado pra se lavar na máquina. Então a gente já aproveita pra lavar nessas lavanderias grandes aí. Exato. O que que é a palavra, gente? O Guroso quer falar muitas coisas. Dá like, se inscreve e que não se esteja suscrito. E também, a partir da linha de campainha pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Um pouquinho de roupa, temos quatro sacolas de mercado. Bom, vamos ver. Então, pessoal. O pouquinho de roupa que a Ana Clara falou é isso daqui, ó. Parece muito, mas não é. Aham. Sei. É que dois é roupa de cama, sendo que um é um edredom grosso da cama da Ana Clara. Então, pessoal. A saga pra lavar a roupa. Colocamos tudo em bolsas de mercado grande, assim, retornável. Porque fica mais fácil de levar e trazer depois pro carro. Porque onde paramos é um pouco longinho. Porque achar vaga aqui em cidade real é complicado, né, Marcos? Exato. Então, nós estamos... Eu peguei uma mania e falei exato. Tudo fala exato agora, né? Exatamente. Ô, mamãe. É isso aí. Então, nós estamos indo pra lavanderia. Estamos, acho que, duas, três quadras de lavanderia. Sim. Parece um espanhol, estou falando efetivamente. Efetivamente. Efectivamente. Ô, papai. Oi. A vaquinha já terminou de encher? Não. Ah, então o que você vai falar? Tem que ir por favor. Ai, não sei o que falar. É que a Lívia lembrou da vaquinha, ó. Nós estamos sem câmera, estamos usando o celular. Pro escuro, vocês veem que não funciona tão bem. Então, quem puder ajudar, a gente agradece quem já ajudou. E quem puder ajudar, o que faz? Continua. Ganhando dinheirinho, por favor, na vaquinha. Exatamente. Isso, pra gente trocar de câmera. Tchau. 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 Então pessoal, aqui são duas máquinas de 15 quilos, custa 5 euros a lavagem, uma máquina de 19 quilos custa 7 euros a lavagem e duas máquinas de secar, de 19 quilos também, para secar são 2 euros a secagem pessoal, e assim funciona na caixa lavagem Não sei, só sei que foi assim Já está quase terminando já né? Graças a Deus! Quanto tempo nós estamos aqui? Meia hora, meia hora, acho que uma hora e meia, uma hora e meia E agora chegando em casa nós vamos comer lentilhas Lentilhas é um grão muito bom, lenterras Na escola? Você nunca comeu lenterras na escola? Comeu sim Foi a lentilha que escondeu o peixe quando ela chegou Ah, é verdade, é verdade Então pessoal, lavamos todas as roupas, eu acho que não compensa muito, se for toda semana gastar 20 euros, compensa comprar uma máquina que lava e seca mesmo né? É verdade, quer dizer, as vezes não Mas para hoje, como tiramos toda a roupa de cama para lavar compensou, hoje, das outras vezes acho que não vou fazer não Acho que eu vou fazer que nem uma moça que estava lá, vou lavar aqui em casa e vou levar só para secar, porque só secar é 2 euros Exato E eu falei exato de novo Obrigado por acompanhar, assista o vídeo até o final Dá like! O final já é o final Sim, então é sinal que é isso tudo Deixa o like e compartilha Pessoal, dá like, se inscreve e quem não esteja suscrito que se inscreva e também quem ainda não aperta a campanha que aperte para não perder nenhum dos nossos vídeos E assista até o final Deixa o like 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 Deixa o like